Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a Foto da Velas, eu sou Mary Ellen. Oi, oi! A rainha desse vídeo aqui é nada mais, nada menos que uma Barbie básica, porém afro. Aqui a caixa tem a ilustração, a Barbie comum e a outra que tem os cabelos castanhos. Então, além das duas desenhadas na caixa, essa afro, existe uma outra de pele bem branquinha e cabelos pretos. No caso, é exatamente a boneca Fashionista 160. Aqui o ano 2021, inscrições em várias línguas, o símbolo do Amatel, adesivinho aqui do Imeta, então está aprovado. Dá pra ver aqui, olha só, o sapatinho. Esse sapatinho já é conhecido, já apareceram em Fashionistas, até nessa basiquinha mesmo. E como já se vê bem o que você tá comprando, a curiosidade só aumenta, né? Você quer pegá-la. Aqui a faquinha, que é só afastar, vou usar até o outro lado, pra não ter nenhum risco mesmo. Porque ela não vem presa. Opa, olha o vestidinho ali. Ela não vem presa com nenhum lacre, nada disso. Ela simplesmente vem ali encaixada. Então, olha só, soltinha. E para me desmentir, olha, tem aqui um fio que foi grudado lá do outro lado da caixa. Meu Deus, gigante. E grudou ali. Bom, agora sim, está solta. Olha só, bonitinha, hein? Uma graça. Não é a mesma boneca, né? Bota-se pelo tom de pele, cor do vestido, são diferentes. Opa, agora sim, o rostinho aqui está totalmente focado. O cabelinho vem assim com esses elásticos, né? Os movimentos dos braços durinhos. Olha só essa parte branca aqui. Nossa, de baixo, coisa que não se via antigamente. Nem corpos que eram assim durinhos, ele ficava escondidinho, né? Agora não mais. Cotovelinhos dela, olha que bonitinho. O vestidinho é uma malinha boa. É tipo um jersey que ele estica. Os sapatinhos, olha só as pernas, olha. Sempre aquele mesmo defeito. Embaçado, com brilho, dividido ali, muito feio. Eita, colocaram aqui uma coisa só. Juntaram, na verdade, os dois pés. Ih, já saiu aqui do pezinho a sandalinha. Hum, nossa, bem frouxa. Nossa, sambando. Essa sandália samba no pezinho dela, enfim. Bom, já é o modelinho conhecido. Aqui, olha, bezinho de Barbie. Tem florzinha na lateral, uma em cada lado. É uma gracinha. Bem lindinha. E é de salto alto, né? Não é pé liso, né? Chato. Aqui os movimentos da perninha, olha só. Não vai fazer isso, né? Mas é o máximo que vai. E soltar, então, esses elásticos aqui dos cabelos. Porque eles não perdoam. Eles deixam marcas nos fios dos cabelos. E você, está gostando de ver essa lindinha de pertinho? E o corte ali, nota-se que não está muito certinho. Então, o elástico grande, que vem ali dos bracinhos. As madeixas até que não estão tão marcadas. Mas aqui, olha, a sandalinha não fica no pé. Olha só. Nossa! Você só encosta e já sai. Enfim. Nossa, ajeitar aqui, olha que bonito. Boa fibra, bem macia, gostosa. Os movimentos aqui da cabeça com o pescoço. Olha só que cabelinho fofinho, bem maciozinho. Nossa, um sonho. Mas olha aqui o corte. Tentar ajeitar direitinho. Olha só como bem torto. Mesmo arrumando, tentando dar uma ajeitada. Um lado é mais curto, bem mais curto. Tudo bem que forma um V, mas do lado de lá tem mais... É. Ainda que se ajeite. Por conta do cabelo ser de lado, talvez. Não sei. Bem bonitinha. Aqui o ano, 1990. E assim, então, passamos a ter o face molde Asha e Shani. Que é exatamente o rostinho dessa lindinha aqui. O vestidinho dela. Cheio de borboletas. Essa é aquela fã da Mariah. Olha só, já caiu uma sandalinha ali. Opa! Defeito aqui, feio. Marcado. Olha! As costas dela. Igual ali aquela marca Barbie Genuine. Igualzinha a Fashionista 170. Tem essa marca agora no corpinho. Então é uma nova forma de corpinhos. E eu resolvi aqui o problema que estava me incomodando. Como vieram duas borrachinhas, dois elásticos, segurando os peizinhos juntos. Eu coloquei uma borrachinha em cada um dos peizinhos. Segurando então a sandália. Pronto! Agora não cai mais, né? A mãozinha dela toda bonitinha. Olha só que princesa! O elástico que sobrou, que veio ali no cabelo e nos braços. Esse corpinho está esperando uma dona. Eu ia colocar nela. Aliás, eu estava pretendendo colocar até nas fashionistas. Mas ninguém está batendo o tom. Peguei então aqui a Barbie Dia de Spa Trilhas. Que tem aqui o mesmo rostinho, os acessórios dela. E tcharam! Essa é o mesmo face molde. Molde de rostinho é o mesmo, olha só. A diferença é a pintura. Os olhos são menores, né? Claro, uma tem que ser diferente da outra. Mais lindas. Opa! Ai, não consegui colocar meus óculos. E embora elas tenham o mesmo face molde, o tom de pele é diferente. A pintura do olho, do rosto, bem diferente. E montei uma reuniãozinha das basiquinhas, das últimas basiquinhas que eu comprei. Já em corpos todos durinhos, né? Mas, ainda que cada uma tenha sua cor, sua etnia, o corpinho também é exatamente a mesma coisa. Só muda a cor, o tom de pele, né? Os movimentos delas, todos têm esses movimentos. Cabelos macios, ai que deliciosa. Essa aqui, um black power lindo também. Tem vídeo dela aqui no canal, dá uma olhadinha, não deixa de conferir. Tem as playlists aí diversas, é só você conferir, se divertir. Olha o tom de pele. É parecido, é quase idêntico. Essa aqui é morena, parece um pouco meio latina, porque ela lembra muito a Barbie J.Lo. O cabelo dela é bem mais grosso. O pezinho é retinho, igual essa outra aqui. Essa outra afro, de cabelo black power. Essa ruiva também, tom de pele bem clarinho, ruivo, cabelo grosso. Mais grosso do que essa última. E os peizinhos, então, novamente, olha só. A mesma sandália, só que em outra cor. Também de salto alto. Olha lá o vestidinho. Bem lembra um outro, né? Enquanto que uma tem borboleta, outra tem flores. Sendo que as duas aqui do meio são da mesma wave, a mesma coleção. Agora aqui uma nova olhadinha. Comparação, as semelhanças entre as sandálias. Nossa, olha essa daqui. Pronto, está arrumadinha. Oh, meu Deus, só eu pra não me dar conta nesses detalhes. Os vestidinhos são bonitinhos. E aí, legal que cada um tem um modelo bem diferenciado do outro. A nova tem até fitinha ali de alça. E segura o coração, porque aqui tem uma reunião maravilhosa. Várias garotas diferenciadas. Então, eu coloquei as básicas e algumas fashionistas que estão aqui por perto. Ai, como são lindas. Apaixonantes. Embora tenha esse corpinho duro. E você, já está inscrito aqui no canal? Espero que sim, hein? Então, ativa o sininho, que aí você não vai perder nenhum vídeo novo quando eu publicar. Deixe também seu comentário. Você sempre compra também dessas básicas? Ou só assim as diferentes? Eu geralmente compro essas mais diferentes, porque depois eu pretendo sempre trocar o corpo. O que não está acontecendo, porque está difícil encontrar corpinho no tom exato. Bom, eu deixo o meu beijão, meu muitíssimo obrigada. E recomendo você dar uma olhada aqui nas playlists do Foto Novelas, que tem muitas e várias coisas legais. E é isso aí. Espero você no próximo vídeo. Valeu! Cultura e entretenimento é no resenhando.com. Acesse já e divirta-se. Assista outros vídeos nas playlists do Foto Novelas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho